Nerds, sejam bem-vindos a mais um Palavra Nerd e o... Cadê meu cabelo? É, gente, o meu cabelo era bonito demais pra minha cabeça, então ele se suicidou. Desculpa a ausência, gente, é que eu comecei a faculdade de publicidade e propaganda agora e o meu tempo foi pro Beleléu. Tem trabalho o tempo todo, toda hora pra fazer de todos os jeitos, de formas incríveis e variadas, de textos, de resumos e de coisas muito doidas. E eu vou tentar trazer um pouco desse universo da comunicação, né, da comunicação pro canal. Porque tem umas coisas muito legais a ver com esse meio aqui que é o entretenimento, né? Que é um produto totalmente cultural, né? Digamos assim. Não faz parte do consumo regular, né? Os artigos nerds. Mas antes de tudo eu preciso pedir pra vocês, nerds de todos os cantos, de todas as raças, de todos os planetas. Me ajudem numa tarefa. Graças às habilidades de animação que a gente foi criando aqui com o passar do tempo, Eu consegui fazer um vídeo pra faculdade que é o trote solidário, né? Que é pra falar como foi o trote solidário. Que ao invés da gente ir lá beber as pra cabeça e fazer alguma brincadeira perigosa, Vai ter um vídeo sobre o trote também que tem umas histórias brasileiras de uns trotes muito mal sucedidos. Mas então, eu preciso que vocês deem like nesse vídeo aqui, que eu fiz a animação, também fiz a narração, Mas o roteiro e toda a ideia a gente bolou tudo junto ao mesmo tempo lá, eu com o meu grupo de 10 pessoas. Então é o produto nosso que eu tinha os recursos ali pra fazer a parte manual. Então, eu fui lá e fiz, né? Organizamos e metemos bala. Só que eu preciso de likes logo, porque se a gente não conseguir ficar até... Hoje? É, tipo até hoje. Entre os 10 primeiros do número de likes, nosso vídeo não vai poder ser julgado pra esse concurso aí, Que tá vendo esses melhores vídeos. É um concurso nível nacional, todas as Anhangueras do país estão participando, tem mais de 62 vídeos já. E, I need your help, my nerd people from all over Brazil. E pra hoje eu decidi trazer uma arte aqui que eu tô fazendo faz um tempo já pra minha namorada, Que é uma escultura, em biscuit também, porque é o único material que eu uso, porque é mais resistente, eu acho. O único material que eu uso, o outro foi de argila. Que é o chestburster lá do alien, o alien quando sai do peito. Então, aqui vai pra vocês a primeira parte, a parte de escultura. E a pintura vem em breve. Ah, vamos pegar uma palavra, uma palavra desconhecida, uma palavra que eu aprendi vendo o alien, foi a palavra fálico. Que se refere a tudo aquilo que parece, assim, tem uma cara, assim, de pintura, que tem a ver com o órgão genital masculino, né? Então, o alien, ele é meio que fálico na maior parte das suas formas, né? O chestburster é um grande penículo saindo do seu peito. O próprio alien inteiro, ele é todo meio peniculoso, sabe? Então, esse apelo, não só o facehugger, né? Já ser um estupro, né? Ele entra, ele te força, te estrangula, enfia, te engravida. Depois sai um pênis de você que vai lá e vira um pênis gigante preto maluco que tem outro pênis dentro da boca que mata a gente. A referência do Giger lá, né? Do H.R. Giger, o cara que inventou a imagem do alien, né? Ele usa muito esse apelo sexual nas suas obras, né? Que fica meio de uma forma até subjetiva. Então, é isso aí, fálico. Ai, que palavra ruim. É, alien, né? Não dá pra ser suave, bonito e bonzinho. Tem que ser do mal. Até mais. Uh, e lá vamos nós. De novo, o efeito mágico da gravidade sobre o biscuit. Que a gente vai dar um jeito, como vocês verão. Não liguem pra minha cama sem lençol, nem pro meu cachorro ali embaixo fazendo sei lá o que que ele tava fazendo ali. Aquele é o Merlin. Então, a gente vai resolver esse problema ao enfiar um monte de pedaço de papelão. Onde é que eu li isso? Onde é que eu aprendi isso? Lugar nenhum. E eu improvisei. E eu espero que eu não morra. Espero que isso dê certo. Vocês podem reparar ali também que tem o dinheiro pra passagem do ônibus. Legal, né? Enfiando papelão ali dentro. E por muita parte desse vídeo, isso vai ficar, como nós dissemos, muito fálico. E eu não aguento, gente. Só de ver esse vídeo acelerado com o bonequinho caindo por causa da gravidade, eu rio. Eu rio só de ver. Eu tive muito problema no início dessa escultura. Foi muito estranho fazer isso. Mas eu sinto que deu certo. Ele talvez não esteja assim tão parecido com a referência, né? Com o Chess Burster original. Porque eu tava sem internet nesse dia. Foi um dia que a NET decidiu falar. Ah, você não precisa de internet não, cara. Pô, segura aí. Mas eu tinha que fazer isso, né? Eu tinha que fazer o Alien. Então, por sorte, minha mãe tinha o DVD. A gente comprou da locadora o DVD do segundo filme. Segundo filme? Do segundo filme. Da Segunda Weaver lá. E tinha um extra dentro do DVD que mostrava um protótipo do Chess Burster, né? Como é que mexia e tal. E coisas assim. Aí deu pra eu dar uma olhada, assim, num bonequinho original mesmo. Antes do cinema até, né? Não foi uma adaptação. Porque quando você procura no Google, tem muitas versões de réplicas e coisas assim, né? Então eu peguei uma versão meio protótipo, né? E em cima desse eu fiz o design aí. Vocês vão reparar que depois a posição dele vai mudar, né? Ele vai ficar mais com o formato de S, igual tá ali no papel na direita. Olha o copo, como ficou engraçado a luz do copo atrás da folha. E normalmente a minha bagunça na minha mesa do computador, que vocês já estão acostumados. E aqui começou a colocar detalhes mesmo, né? Eu fiz as costelinhas aqui agora. E eu tentei usar um pouco de anatomia humana, vamos dizer assim, né? Pra basear aqueles músculos do pescoço, né? Esses detalhes. Toda essa parte de edição de detalhes foi puramente improvisacional. Eu não sabia nada. Não tinha detalhe nenhum direito. Então eu fiz da minha cabeça o que ficaria bonitinho ali. Bonitinho é o subjetivo, né? Nesse vídeo eu só faço até uma costela. Depois as costelas já estão prontas do outro lado, né? Porque eu gosto de mexer com isso com a cara bem no meio da peça, né? Eu ponho muito perto do meu rosto. E quando eu gravo o vídeo eu não posso fazer isso. Senão ia ser só a minha cabeça e nada, né? Não daria pra ver mais nada. Ah, é. E aí eu tô adicionando essa minhoquinha aí, fazendo esses detalhezinhos. Porque eu senti que faltou esse detalhe importante. Que o Alien tem essa aparência de tubinhos, né? Pelo corpo, né? Sabe aquele tubo de instalação de fiação eletrônica, sabe? Que vai por dentro da casa? Com aquilo lá dá pra fazer muito Alien. E eu usei... Essa ideia faltou. Eu acabei esquecendo no meu desenho lá. E aí eu falei, não, tem que fazer. É fundamental. E aí eu fiquei fazendo esses detalhezinhos. Uma outra coisa, gente. Isso daí eu tô gravando com a webcam que a Kaori mandou pra mim. Oh my God. Que a Kaori é a minha namorada que tá no Japão agora. Essa cabeça zumbi também foi feita pra ela. As fotos delas estão ali, ó. Vocês podem ver ali no meu porta-retratinho. Que eu deixo sempre do lado da minha mesa. Cadê ele? Tá na minha estante. Eu vou pegar. E esse presente aí era pra ser o nosso presente de... Aniversário de... Como é que é o nome disso? Eu não sei. Eu não sei o nome. Aniversário de estar junto? Ou basicamente o... Ou o próprio aniversário dela, né? Tipo, porque tem um gap de dois dias, né? Aí ao invés de fazer dois presentes, eu faço um presente muito bom. Tá valendo, né? Tá valendo? Eu espero que sim. Eu usando técnicas super convencionais e... Eu falei, eu preciso grudar isso aqui. Coloquei Super Bonder e depois finquei três pregos atrás. Porque eu tinha que grudar esse negócio naquela base. E o Merlin novamente ali na direita. Sumiu. Eu prendi e... Deu certo. A segunda parte agora é fazer o peito, né? Fazer a pele ali, né? A carne como se fosse... Como se ele tivesse realmente saído do peito de um indivíduo. E pra isso eu peguei o biscuit, né? Fiz essa... Essa... Esse... Essa pizzazinha. E rasguei mesmo. E deu um aspecto bem legal. Aí o passo foi adicionar, vamos dizer, irregularidades, né? Eu fiz uns... Uns vãos assim pra... Chupou uma... Uma textura de pele. Usei esse com bolinhas pra criar mais irregularidade também. E ficou super nojentinho. Nojentinhamente belo. O... Só a Kaori mesmo pra gostar das coisas zoadas dessa que nem é o Alien, né? O Kaori é uma fã incondicional de filme de terror. E a gente pegou bastante dos clássicos pra rever. E a gente chegou à conclusão de que filme antigo de terror é infinitamente superior aos novos. Não dá. Não tem jeito. Os antigos foram os que a gente mais gostou. Eu não sei se são os efeitos práticos. Eu não sei o que existe nos filmes antigos que são muito mais interessantes. Não sei até se a câmera ruim. Se a era digital acabou dando mais superficialidade pras coisas. Pode ser também. O... E... A gente assistiu o It, né? O... A coisa? Não. Como é que é o nome? The Thing. The Thing. The Thing que é um dos filmes que tem muito efeito, né? Principalmente o... Com monstros, né? E puppets. E cabos. E tem muita coisa naquele filme, né? Muita coisa mesmo. É surreal, né? Você olha, você fala. Não, eu não sei como foi feito. Eu sei que não é real. Mas é físico, né? Ele tá completamente inserido naquele... Naquele ambiente. Porque... Porque ele realmente existe naquele ambiente, né? Você não tem que refazer tudo. Apesar do remake ter feito um trabalho muito legal. Eu gostei bastante do remake de... Desses anos recentes. Eu já nem sei mais quando foi. Ah... E essa daí vai ser a base, né? Eu quis fazer uma base que parecesse, assim, algo... Meio... Nojento e grudado. E com melecas de alien. Mas... Mas eu não sei se deu muito certo. Eu gostei bastante. Eu quero ver colorido como é que vai ficar, né? Eu quero fazer essa melequinha verde. Ou algo assim. E foi um processo meio repetitivo. Que eu tive que ir variando, né? Eu colava melequinhas e... Achatava. Fazia os bolinhas. E depois colava esses fios por cima. Tudo de biscuit na mão mesmo, né? Foi o material que eu usei no negócio inteiro. Essa base aí eu comprei numa loja de artesanato. Eu tava procurando alguma coisa. Pra fazer isso mesmo. E me deparei aí com esse porta-retratos. Super redondinho e perfeito pro nosso projeto. Eu peguei na hora. Foi 6 reais, eu acho. Será que não foi caro? Esse quilo de biscuit, né? Custa 10 reais. Então, 16 reais. As tintas eu já tinha todas. E quanto que custa uma réplica de um alien? Sei lá. Deve ser mais do que 16 reais. Por isso que é legal fazer si mesmo, né? Do it yourself. Porque se você do it yourself, fica muito cooler. Fazer as coisas é muito da hora. Outro comentário válido é que a minha câmera tem um probleminha lindo. Ela grava somente 10 minutos, né? Como esse vídeo eu gravei com a MC, eu não tive esse problema, né? Então eu deixei gravando por horas, né? Coitado do meu HD. Mas a minha câmera, ela não sei. Ela tem um limite de 9 minutos e 40. E eu daqui a pouco vou ter que fazer... E voltar. Mas é de boa. É de boa. Então, eu fiquei até com uma... Eu fiquei tanto tempo gravando de 10 em 10 minutos que eu, sei lá, eu gerei uma consciência de 10 em 10 minutos pra fazer qualquer coisa. Sempre que eu fazia... Eu tava fazendo esse negócio, eu olhava no relógio e dava exatamente 10 minutos, sabe? Eu fiquei frustrado que agora eu faço as coisas correndo pra dar 10 minutos. E... Sendo que não precisa mais, né? O... O Alien, né? Alien, né? O primeiro filme é um dos nossos filmes favoritos. Ele é muito legal. O... E... Depois eu vou fazer um vídeo relacionando ele com a matéria que eu tô tendo agora na faculdade que é semiótica, né? O estudo dos signos e... Dos símbolos e coisas assim. Ah... Normalmente da linguagem não verbal, né? O... Só o fato do Alien ter esse apelo fálico talvez já possa entrar no estudo de semiótica, né? Porque ele é, de certa forma, intencional, né? Ele quer causar... Repulsa ou... Através dessa similaridade, né? Então é uma tentativa de comunicação, né? Por mais que seja... Subliminar, vamos dizer. Ah... E eu quero expandir mais nesse tema, né? Existem alguns estudos, existem... Ah... Psicológicos, assim, né? Sobre o... Que... Que assuntos o Alien se refere, né? Estupro. Ah... O filho demônio, né? Que é um tema recorrente. O... A sexualidade, né? Todos esses... Esses... Tabus, né? Então... Bom... Cheio de bobeira. Esse aí é... O nosso projeto. E ele será pintado... Nos... No próximo vídeo. Que já tá gravado, né? Eu só tô esperando pra lançar. Pra gente ter conteúdo e não gastar tanto tempo. Ah... Essa é uma prévia. Aí, ó. É isso aí que vocês vão ver. Então... Até a próxima! É... É isso aí que vocês vão ver.